As agências do Cine aqui no Rio Grande do Sul voltam a funcionar a partir do dia 11 de maio. A prioridade para os atendimentos será para as pessoas que estão tendo dificuldade de solicitar o auxílio-desemprego online. Em Santa Maria, a agência do Cine está localizada na rua Silva Jardim, 1994. O telefone de contato é o 3222-9005. A agência estava fechada desde março em função da pandemia do coronavírus. Lembrando que os serviços podem ser solicitados via internet, então quem puder fique em casa. Veja agora os serviços disponíveis. O seguro-desemprego e a primeira via da carteira de trabalho podem ser solicitados através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. As vagas de emprego podem ser visualizadas através do aplicativo Cine Fácil. Ainda mais informações podem ser obtidas no site www.fgtas.rs.gov.br TV Câmara, a tela da cidadania. 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 TV Câmara, a tela da cidadania.